Olá, povo lindo de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe tua vida. Eu quero deixar uma palavra de Deus pra sua vida, tá bom? É um incentivo, uma palavra de renovo e que Deus renove em mim o Espírito Santo. Pela palavra, Deus fez muitas coisas maravilhosas, então nós lancemos uma palavra boa. O aplicativo, o YouTube, tá tirando meus comentários bastante, tirando todos os dias muitos inscritos. Eu vejo que meu canal não tá crescendo, mas não tem problema, Deus sustenta e o que Deus faz é perfeito. E quando Deus dá uma ordem, nada vai parar e pela palavra de Deus, Ele faz o que Ele quiser. Louvado seja Deus. Na próxima quarta-feira, dia 24 de julho, nós vamos contar nosso pequeno testemunho no programa da Luciana Gimenez, no Super Pop. Foi pouco, irmão, eu falei pouco, muito pouco, porque não foi me dado mais oportunidade. Preguei a palavra, muito pouco, mas a Bíblia também diz que não é por muito falar. O nome de Deus foi glorificado na minha vida. Então, eu quero deixar uma palavra aqui em Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão pra fazer, faça. E faça conforme a tua força. Porque para a sepultura pra onde tu vai, nós vamos. Não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aqui a palavra diz pra gente fazer conforme a nossa força. Mas quem tem pouca força, peça a Deus. E quem tem força suficiente, peça mais a Deus. Pois Deus indireita os nossos caminhos pra andar na vontade dEle. Caminho de Deus é bem diferente do caminho do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 2, a palavra do Senhor vai nos deixar claro que a gente tem que andar na presença de Deus com santidade, com amor. Deixando toda malícia, todo engano, todo fingimento, todas as invejas e todas as murmurações. Deixando, vivendo, largando, né? Um verbo assim, ando. Ando no caminho de Deus. Pois o caminho de Deus é perfeito. Pode parecer terrível, mas Deus, por mais estranho, Ele abriu um mar pras pessoas passarem. E no deserto mandou manar. O povo reclamou tanto, 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 que ali quase todos morreram, né? Quase todos. Por isso Deus diz, fazeem todas as coisas, sem murmuração. E Filipenses 2 também, versículo 13, diz, fazeem tudo, fazeem todas as coisas, sem contenda, sem murmuração, sem reclamar. Alegrando o teu coração em Deus. Pois o caminho de Deus é perfeito. No mar, Deus abriu o mar pro povo passar. Criou duas paredes de água. E as pessoas poderiam ficar espantadas com aquilo. Mas Ele criou um caminho seco. Um caminho bom. Um caminho que se aproveitasse pra passar e ver que Ele era Deus perfeito. O caminho, o caminho de Deus é perfeito. Deus não é GPS. Ele não mostra o caminho. Ele cria o caminho certo pra você caminhar. Ele não escreve certo por linhas tortas. Ele conserta a linha e escreve por cima. Deus não é GPS. Que fala, pode ali, vire a direita, vire a esquerda, vire isso, vire aquilo, vire aquilo. E ainda ajuda muito a gente, né? O GPS, nada contra, longe de mim reclamar do GPS, que eu gosto tanto. Mas não é aquela voz chata que fica, avisa, segundo caminho, terceiro caminho. Não. Deus faz um caminho maravilhoso pra você passar. Ele cria o caminho. E Ele te garante o caminho. E a gente vê ali que mar é prova, mar é luta, mar é dificuldade, né? A palavra mar na Bíblia, tempestade, é fúria das águas, significa dificuldade da vida. Deus não vai tirar tua prova, tua luta, tuas dificuldades. Mas Ele vai fazer você passar por ela. Ele vai fazer você cumprir o propósito e cantar o hino da vitória do outro lado. Olha como Deus é lindo. Entendeu bem? Ai, Deus, a minha prova eu não estou suportando. Suporta. 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 Com ânimo, com alegria. Onde? Onde? Lendo. Cantando. Louvando. Viu? Ando. Ando. Viu? Lindo isso. Perfeita a palavra de Deus. Então, vá suportar a tua prova, a tua luta e não desista. Não olhe para quem caiu. Não olhe para quem está fraco. Não olhe para quem pecou. Não olhe. Ore por esses. Ore. Carregar a farda os dos outros. Ore por esses. Mas, baseia, olhe para quem está de pé. E caminha. Caminha. Faz todas as coisas para Deus. Tudo para Deus. Com ordem, com decência, com força. E pedindo cada vez mais força para Deus. Pois a palavra de Deus, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de cião que não se abalam e permanecem para sempre. Um beijo no teu coração. E não esqueça de conferir se você está inscrito no meu canal. É um pedido. Se você, seus comentários, seus likes, tem tão pouco, tão pouco. A gente prega coisas tão importantes nesse vídeo, nesse canal. Mas, poucos são os que vêm. Porque as pessoas gostam de escândalo, gostam de baixaria. E a maioria das pessoas gostam de brigas. Gostam de desavenças, de contendas, de debates, de fofoca. Gostam de tragédias. Não é verdade? É. É verdade. Então, vamos comentar, compartilhar, divulgar o reino de Deus na nossa vida. Muito obrigado por todas as ajudas que vocês têm nos ajudado. Por nos sustentar com as tuas mãos preciosas. Com o teu trabalho, com o teu dinheiro, com as tuas orações, com as tuas contribuições, com as tuas ajudas. Irmãos, eu agradeço e oro sempre. Muito obrigado. Eu sei que Deus está fazendo uma linda obra. Vamos estar em Mococa. Vamos também estar em Brasília numa reunião com a ministra Damares. E vai ser uma bênção para glorificar o nome de Deus. Beijo no coração. Tchau. Tchau.